E aí pessoal, tivemos uma atualização muito top no eFootball, chegou muita coisa boa. Mano veio o Neymar na versão do Santos grátis, esse bicho dribla e corre demais, você vai ganhar ele fazendo apenas a missão que é entrar no jogo todo dia, e concluir o desafio. Além dele veio outras cartinhas grátis, o goleiro Cobel, o robuzão Cristiano Ronaldo, a cartinha épica do Maradona, essa cartinha dele vai ser braba demais, e o lateral esquerdo costa curta, aparentemente a cartinha dele é fraca, é um lateral bem lento, e com idade avançada. Também chegou a renovação de contrato por GP, isso foi excepcional, agora posso renovar o contrato dos meus principais jogadores, eu tava com 10 milhões de GP. E também chegou novos eventos como a minha liga, onde você pode jogar qualquer campeonato de pontos corridos contra a máquina, ótimo para passar o tempo. Vou jogar uma partida, e o primeiro jogo é contra o Vascão que conseguiu fugir do rebaixamento, coitado do Santos que caiu, Flamengo e São Paulo são os dois maiores clubes do Brasil. Esse é o time do Vascão, tirando o Paiei e o Léo Jardim o restante é tudo ruim. Bora para a partida. O Léo Jardim já fez a primeira defesa. No primeiro tempo eu não tive muitas chances, vamos ser se no segundo muda. Aos 49 eu fuzilei o gol do Léo Jardim com Mbappé, golaço da Tartaruga. Aos 83 o anão safado fez uma arrancada excepcional, driblou todo mundo, chutou no cantinho do goleiro do Vasco e fechou o caixão. 2 a 0, eu já joguei FIFA, mas odiei a jogabilidade, o e-fotebal é infinitamente melhor, não tem comparação. comparação. 3 a 0, eu já joguei FIFA, mas odiei a jogabilidade, o e-fotebal é infinitamente melhor, não tem ane.